Olá meninas, pessoal, tudo bom? Tô gravando esse vídeo aqui porque a minha amiga Mayra Chams pediu pra gente gravar um vídeo dizendo aí como que a gente tem se motivado nessa pandemia, nessa quarentena interminável, né? E a importância da gente se manter ativa, se manter fazendo um exercício físico ou exercendo aí a nossa paixão, né? Que é a dança. Então, não digo que não tem sido um desafio, né? Eu acho que tá sendo aí pra todo mundo que, principalmente as escolas de dança e pessoas que trabalham exclusivamente com a dança, a gente toda hora tem que fechar e tem que voltar e fechar, enfim. Os artistas, em geral, né? Também estão muito prejudicados e isso às vezes bate um desânimo, a tristeza, uma dor no coração. Eu acho que tá todo mundo vivendo aí. E essa esperança, né? Da vacina que já tá sendo aplicada em muitas pessoas, né? Ainda bem. E aí, o que a gente faz pra se manter motivada? Então, a minha paixão é a dança, sempre foi a dança. Às vezes eu não tô disposta, mas eu coloco a música. Então, a música e a dança estão interligados, né? E mesmo que eu não dance, eu fecho meus olhos e imagino que estou dançando. Então, esse é um momento aí, meio comigo mesmo, né? E é uma forma de meditação. A dança é tanto uma meditação ativa, que te coloca no momento presente, né? Porque a dança é um fim em si mesmo. Então, o prazer de estar dançando é o prazer de estar vivo, né? A gente tá vivo e a gente pode dançar, porque nós estamos vivos, então... E não tem uma finalidade de chegar a algum lugar, de concluir alguma coisa, né? E aí, eu esqueço esse lance de estar perfeito, de estar excelente e apenas danço. A outra coisa é a respeito do visual. A gente que tá só em casa agora, não precisa sair pra trabalhar e tal, mas que tá fazendo chamada de vídeo, eu tô dando aula online pelo Zoom, a gente fica se vendo o tempo todo e muito preocupado com a aparência, né? Antes de começar esse vídeo, eu arrumei meu cabelo. Fiquei arrumando, arrumando, ele não arrumava de jeito nenhum. Então, eu vou deixar ele assim, ó. Tá em pé. Vou deixar ele assim. Vou gravar sem filtro, vou gravar sem maquiagem, porque essa pandemia também já vinha vindo, né? Várias reflexões a respeito do que é a beleza, né? Do que é a mulher. A mulher tá sempre em função de agradar os outros, seja a sociedade, seja o marido, seja no trabalho. Então, a gente tem que fazer a unha, tem que, entre aspas, né? Fazer a unha, tem que se maquiar, tem que arrumar o cabelo, tem que estar com o sapato condizente com a roupa. Então, é muito tem que, que não tem que nada, não tem que coisa nenhuma. Eu sei que pra gente que já tem uma construção aí do que é, né? Do que seria um ideal de beleza, que isso também muda através dos tempos, né? Das épocas e mudavam com relação aos países também, mas hoje em dia, o mundo globalizado meio que se estabeleceu um padrão único, né? Peitão, é... aquele preenchimento da boca, assim. A gente fica com boca de pi... né? Vou fazer o pi aqui pra não falar um palavrão. Então, é... tipo, pra agradar quem, né? Agradar... O quê? Então, é... A gente tem que se sentir... Tem que, de novo, né? A gente precisa trabalhar isso, desconstruir. Se sentir segura e linda, poderosa, como tiver. Porque o externo, a casca, né? É pros outros, é o que os outros estão vendo. E, assim, é... Eu sou também formada em Hatha Yoga, Yoga Terapia Ayurvédica, né? E no Yoga, a gente busca esse caminho inverso, né? O caminho pra olhar pra dentro de si. O caminho do autoconhecimento. Então, olhar mais pra si, né? E se preocupar menos com os outros. Então, o vídeo aí, né? Também, que eu gravei pro evento da Mayra Chance. É um vídeo em casa super despojado. Eu tô de... Baby doll... Baby doll? Não, camisola. Tô de camisola. Sem pentear o cabelo, sem maquiagem, sem nada. Então, você não precisa ter tudo isso pra... De repente, fazer um vídeo. Se você quiser, tipo, mostrar pro mundo. Não tem problema também. Tô mostrando pro mundo que eu tô feliz. E que eu tô dançando. Tá? Naquele momento que eu tô dançando, eu tô feliz. Pode ser que tenha outro momento que eu não esteja tão feliz. Pode ser um momento que eu esteja triste, deprimida no quarto. E tudo bem, sabe? Porque isso é só uma fase, né? Às vezes... A vida... Ela é feita de várias fases. Então, um dia você tá lá no alto. Outro dia você tá lá embaixo. É... Precisa acolher, né? Escutar. Isso. Tipo, ah, não tô bem. Mas eu sei que amanhã vai ser um dia melhor. Ou se você já tá naquele estágio, não tô bem mesmo. Tipo, procure fazer um exercício físico. Sei que... Às vezes, a depressão, né? Que é uma doença terrível. E ela te tira essa vontade de fazer alguma coisa por si mesma. E é muito complicado. Porque você precisa fazer alguma coisa pra si mesma, né? Fazer um exercício físico, principalmente. E uma terapia, se você puder fazer. É um psicólogo. Pra te tirar desse estado. E, às vezes, só medicamento mesmo. Então, não tenha vergonha de procurar um psiquiatra, um neurologista, na sua cidade, aí, de repente, é gratuito pelo SUS, tá? É... E é isso. Eu queria dizer só que me compadeço das pessoas que perderam pessoas próximas. A gente teve umas perdas aí, também, de amigas no meio da dança. Que me entristeceram muito. Mas, assim, dos meus familiares, ainda estão todos bem. Meu pai, meu sogro, já vacinados. É... Enfim. E, em breve, acho que tudo isso vai... Não sei se vai passar totalmente, mas vai amenizar. E a dica que eu falo, que eu dou aqui, é danse. Danse do jeito que você estiver, do jeito que você souber, com a música que você gostar, tá? Não tem certo, não tem errado. Você pode colocar lá o forró, o que você, sei lá, gostar mesmo de ouvir. Ok, errou o forró, sertanejo. Coloque e danse, apenas danse, tá? Se isso te trouxer um sentimento ruim, eu sei que, às vezes, traz uma nostalgia. Ah, meu Deus! A época que eu podia sair pro forró e agora eu não posso mais, tá? Ah, muda, muda esse padrão de pensamento e, tipo, eu tô viva, tenho duas pernas e eu tenho um aparelho aqui que pode tocar o som e eu vou dançar sozinha. E tá tudo bem, ok? Tá tudo bem, gente. Fiquem com a deusa, com Deus, com o universo aí, a energia criativa, que é a energia do universo. Então, espero que todos fiquem bem. Beijos. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como o dia que o dia vai deixar no espaço na noite. E quando você está vindo, tem um absenso, não deixe lugar no enlou. O teu hando é fome, eu sou um a minha vida Eu te quero dizer, eu sou um querido, mas eu sou um fome Não só deixeir falar com a minha vida Não só dê que é fome, não me faça a Gotti E eu, 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 eu sou o Pana Diquí Pana Diquí, Pana Diquí Eu estou aqui, Pana Diquí Pana Diquí, Pana Diquí Eu estou aqui, Pana Diquí Pana Diquí Eu estou chegando como a chuva Mas'retrió nas minhas 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 minhas, som um ovni E te partia, como o dia Jouhou qu'il laisse place à la nuit E quando é ta vie Tu en as sens a laisser place à l'envie J'ai no balha Balha, khaliha bhalha Bhalha, muxha burr chakalha Chakalha, mana harif Inna ha, adhurega a tkalibe mazaga Habibia, 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 Habibia Habibia, 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 Habibia J'aurais si porté les larmes Qui me traversent le corps E qui font couler mes larmes J'aurais si porté les balles Dissocié le bien du mal Les yeux recouverts la voile Mais je suis pas dans ton arme J'y ai vu de nombreuses vagues Et des plantes qui se fanent Donc j'ai dû briser le vase Qui comptait ton esprit Yaha, Habibia, Yaha, Habibia Tu es tombé comme la pluie T'as déboulé dans ma petite vie Dans ma ville comme un ovni Puis t'es parti comme le jour Qu'il laisse place à la nuit Et quand t'es parti T'en as sens a laisser place Dans ma ville comme la pluie T'as desboulé dans ma p'tite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es perdue comme le jour qu'il laisse place à la nuit. Et quand t'es perdue, t'en as plus sens à laisser place à l'ennui. Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Ya Habibi, ya Habibi. Ya Habibi, ya Habibi. Ya Habibi, ya Habibi. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi.